Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, foi herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser, nosso imenso prazer, tradições. Debate Bola 4 Linhas dá o pontapé inicial no giro sobre o Botafogo. O time alvinegro jogou contra a Friburguense, venceu por apenas 1x0, foi muito criticado pela torcida, mas o importante é que o gol da vitória foi marcado por ele, Maicosuel, Maicosuel de volta e fazendo um golaço nos moldes do camisa 7 Garrincha, não é Fernando Diniz? É verdade Vinícius, dando um giro de corpo pra cima de um dos zagueiros e triblando o goleiro, golaço mesmo, justificando a mística da camisa 7 alvinegra, né? Mas olha Vinícius e amigos, o mais importante foi a contribuição que o Botafogo e o Friburguense deram às vítimas das chuvas de Friburgo, né? Porque o ingresso foi o que mesmo, Vinícius? Um quilo de alimento não perecível, né? Pra as vítimas, né? Então, pois é, e o estádio tava bem cheio lá em Friburgo, né? Então, realmente, as vítimas e as famílias delas agradecem a essa contribuição muito importante que Botafogo e Friburguense deram a elas. Concordo contigo, realmente, solidariedade, campeã, campeão, gol de placa, tanto de Botafogo quanto da Friburguense. Agora, com relação ao Maicon Suel, de quem melhorou ainda mais a autoestima nesse gol? Do Maicon Suel, do Mago Suel ou da torcida do Botafogo? Eu acho que dos dois, porque o Maicon Suel precisava voltar e voltar bem, né? Pra ele próprio se sentir bem. E a torcida do Botafogo, porque o Botafogo não vinha sequer jogando, né? Que dirá jogando bem, né? Então, isso daí também faz com que o torcedor do Botafogo se sinta um pouco mais com o ego inflado, né? Como diria o pessoal. É, a diferença é que não pode ser que nem o Campeonato Estadual, que é chamado carinhosamente de me engana, que eu gosto. O time não fez uma grande partida, não fez uma grande exibição. Na verdade, o Caio Júnior usou mais pra teste, pegou muitos reforços, como o Thiago Galhardo, como o Alex, né? Que ainda não teve grandes atuações, não teve grande destaque, não teve boas oportunidades com o João Santana. E aí, vamos ver se o time começa a se ajeitar um pouco, porque, como já disse, já falaram outros especialistas, outros cronistas esportivos. O time do Botafogo perdeu três meses de trabalho com essa troca de técnico. É, rapaz, mas olha, eu não sei se perdeu ou se deu um passo atrás pra dar dois à frente, né? Como diria Lenin, né? Eu acho que deu, talvez tenha dado um passo atrás pra dar dois à frente, não sei. Mas olha, você tava falando ali no Alex, né? O Alex que deu o passo pro gol do Michael Suel, né? Então, vamos ver se o Alex vinga agora, né, com o Caio Júnior. Bom, com relação ao Caio Júnior, o treinador afirmou que estão em pauta pelo menos cinco reforços. Um zagueiro, um lateral, dois meias e um atacante. São as posições realmente que o Botafogo tá carecendo? São, são sim, Vinícius. Principalmente no caso do Botafogo, na verdade, no caso do Botafogo, as duas laterais, né? O Botafogo tá precisando de reforços. Principalmente um pouquinho mais na lateral esquerda, né? Porque na lateral direita, o Lucas vem jogando bem, né? Os dois meias, realmente, o Botafogo tá precisando muito. Porque o Everton é mais terceiro homem, né? Um deles seria mais pra compor elenco, né? E o outro pra ser titular junto com o Michael Suel, né? E um atacante, realmente, o Botafogo tá precisando porque o Herrera tá numa fase complicada. O Herrera é bom jogador, mas tá numa fase terrível. Tá numa fase de voltar a ser aquele quase gol, né? Como eles chamam, né? Ele quase gol, os argentinos, né? Como eles chamam o Herrera. É, agora, além do Gilberto e do Andrezinho, que são jogadores que estão em pauta, e com as eliminações de Cruzeiro Internacional da Libertadores, talvez os dois estejam mais próximos do Botafogo, o atacante sondado é o Ciro, que está no esporte. O que você acha desses três reforços que estão em pauta? Olha, Vinícius, eu gosto dos três. Gosto dos três. Eu acho o Gilberto bom jogador, o irmão do Nélio, né? Não tem o irmão do Carlos Alberto? Tem o irmão do Nélio também, né? Mas o Gilberto é tão bom jogador quanto o Nélio era, né? Nélio é aquele que jogou no Flamengo. Tem o Andrezinho, né? Que também é bom jogador. O Andrezinho que fez o gol de falta, que classificou o Internacional diante do Flamengo, né? Na Copa do Brasil de 2009. E realmente no Internacional ele faz algumas boas partidas. Mas o fator complicador é que com o Falcão ele virou titular, né? Mas eu não sei se o Irta perde. Qual vai ficar no Inter, né? Porque já perdeu a Libertadores. Terá perdido o Gaúcho, eu não sei. E ainda tem o Ciro, né? E o Ciro é bom jogador também. O Ciro é um atacante que faz alguns gols. Um bom atacante mesmo. É, agora vamos ver se... Bom, o Gilberto tem a idade que é um pouco desfavorável. Agora eu discordo um pouquinho de você. Eu achei que o Gilberto... O Nélio, na verdade, que é irmão do Gilberto. O Gilberto jogou bem mais... Joga bem mais do que jogava o Nélio. O Nélio jogou, teve uma boa fase. Como é que é que você tá falando? Aqui, tá discordando. Eu acho que os dois eram... Os dois são... Um era e o outro é bom jogador. É, a gente tem que ver também o seguinte. Agora falando dos reforços, a gente tem que ver se são reforços do nível da história do Botafogo. Do que o Botafogo tá precisando agora. Porque o time tá pedindo reforços urgentemente. Aliás, parece que foi a boca pequena. Algumas pessoas no estádio da Friburguense falaram que o Michael Suel jogou mais do que muita gente que ainda estava em campo há anos. Isso é verdade? Olha, rapaz, o fato é que o Michael Suel joga muita bola, né? Joga muita bola. Realmente... Olha, que o Michael Suel joga muito mais na posição dele do que o Alessandro, por exemplo, na lateral direita, joga. Que ele joga muito mais na posição dele do que o Fael de volante, joga. Então, provavelmente, essas pessoas que falaram isso estarão certas, né? Estão certas, aliás. É, com relação à tentativa de reforços, o Valdívia foi sondado pelo Botafogo, chegaram a oferecer uma proposta pra ele. Agora, o jogador chileno disse que agradeceu, mas disse que tá muito bem no Palmeiras. Agora, tem uma coisa que me deixou intrigado, Diniz, nessa tentativa com relação ao chileno Valdívia. Ele não tá machucado? Vão contratar jogador pra ficar no departamento médico? Talvez seja porque aí o jogador se desvaloriza, né? Machucado, né? E aí o Botafogo... Aí fica um pouco mais ao alcance do Botafogo, né? Não sei. Mas, olha, é uma pena, né? Que o Valdívia não venha pro Botafogo, porque realmente seria o jogador que o Botafogo precisava, né? O Valdívia. Que o Valdívia é melhor do que o Gilberto e que o Andrezinho, né? Muito embora os dois serem os rombons, mas o Valdívia é melhor que eles. Habilidoso, sabe? Bate muito bem na bola. Enfim, uma pena, né? É, a gente tá falando muito do retorno do Michael Suel, mas também teve um retorno importante, que foi o do zagueiro Fábio Ferreira, que é um jogador de qualidade e que tava fazendo falta na zaga alvinegra também, não é? É, mas também uma zaga que tem Márcio Rosário, que tem outros, o Fábio Ferreira faz falta mesmo, né? Eu não acho um zagueiro de tanta qualidade assim. É um zagueiro bom, bom, mas o Botafogo realmente tá precisando de reforços, e reforços pra serem titulares. Principalmente pro lugar do Fábio Ferreira. O Antônio Carlos é um bom jogador, ainda dá pra confiar um pouco, mas o Fábio Ferreira tá complicado. Tá complicado não, ele é um nível um pouquinho mais abaixo do que o Antônio Carlos. Mas o Botafogo tá precisando pra ser titular pro lugar dele. É, com relação a esse chute no ar, que acabou sendo a tentativa de contratação do Valdívia, esperamos que a diretoria não fique dando chute no ar pra driblar o torcedor com ilusões de ótica e com jogadores que podem até ser de boa qualidade, mas que não estão numa fase muito boa. Essa, com essa, eu vou chegando ao final do giro do Botafogo, mas ainda há tempo pro recado final de Fernando Diniz pra torcida botafoguense. Bom, meu recado final do Botafogo vai dando um alô pra diretoria. Diretoria, alô, ó, contrata logo, hein? Contrata logo que o Campeonato Brasileiro vem aí e o Botafogo tá precisando de reforços urgentemente. E olha, o Campeonato Brasileiro é longo, o Botafogo precisa de elenco, assim como todos os times pro Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas. Tá certo, no meu recado final, um pedido pro Caio Júnior. Vamos testar, tá certo, agora é a hora de testar, mas não vamos ficar testando durante o Campeonato Brasileiro, não, porque ficar mudando o time de lá pra cá, de cá pra lá, vai ser complicado, porque a torcida quer saber a escalação do time de core salteado.